Música Olha, nesse período de eleições o TRE do Acre está fazendo um trabalho de conscientização de alunos de escola pública. Vamos acompanhar como é que foi a palestra de ontem? Veja aí. Uma aula diferente. Dentro da lição, a descoberta de que a palavra democracia vem do grego demo, que significa povo, e cracia, que quer dizer governo. Então, se juntar as duas, fica governo do povo. Se pertence ao povo, é importante saber o que envolve o processo eleitoral, por exemplo. Quais são os três poderes e suas funções, a idade mínima para ser candidato e ainda, que preço se paga com a compra de votos. A Escola Judiciária Eleitoral do Acre está promovendo palestras para estudantes e nossa equipe acompanhou uma com 70 alunos do Centro Integrado Empresa Escola, o CEE, que puderam ouvir e absorver conhecimento. Mas eu quero dizer para vocês que o voto foi um poder que nós conquistamos muito alto, ele tem muito valor esse poder. E nós precisamos dar valor a ele, porque o político sabe. Durante a palestra, os estudantes participaram, interromperam com questionamentos, opinaram. A palestra é bem dinâmica. A secretária da Escola do TRE, Débora Karen, fala com empolgação, com fé de que é preciso formar bons eleitores hoje, que podem ser propagadores da boa postura e de ser reflexivo e crítico diante da avaliação de propostas dos candidatos. Instruí-los acerca de conceitos básicos sobre cidadania, democracia e o nosso papel de relevância na escolha dos nossos representantes. Daniel afirma que já escolheu seus candidatos e que a palestra o ajudou a confirmar suas opções. É o meu primeiro ano que eu estou votando, que eu vou votar. Eu refleti bastante, essa palestra me deu um reforço em qual pessoa que eu vou votar, qual pessoa que eu vou escolher para me representar. Nós sabemos que nós vivemos hoje em um país que não está em boa situação e o poder está em nossas mãos. Então eu creio que nós podemos fazer a mudança, ainda tem esperança. Esperança talvez seja a palavra que o TRE quer enfatizar em meio às palestras. O momento político é de uma nação desacreditada, mas é através do voto que podemos ou não ter o poder de se manifestar. Que país é o que nós queremos deixar? Então nós precisamos semear e sobretudo entender que a minha postura de decência, de honra, de honestidade, ela tem um reflexo nisso tudo. Qual o reflexo? Onde? Na cidadania. Então quando eu exerço o meu voto com consciência, eu estou sendo um bom cidadão. E é de bons cidadãos que a nação brasileira precisa. Música 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 Música